Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Liandra e eu conto relatos sobrenaturais aqui todos os dias, enquanto eu faço a minha mic. Lembrando que se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, eu também conto relatos mais curtos lá no meu TikTok e no meu Instagram. E essas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E se por um acaso você tiver algum relato pra me enviar, o e-mail também tá escrito certinho aqui embaixo na descrição. É só copiar, colar no seu e-mail e me mandar o relato por lá, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e bora para os relatos de hoje, que é uma coletânea só com relatos de espelhos que muita gente me pediu nos comentários de vídeos anteriores, então eu selecionei alguns que eu achei lá no meu e-mail e trouxe aqui pra vocês, tá bom? Então, bora para os relatos! O nome do nosso primeiro relato se chama O Espelho da Minha Vó Olá, meu nome é Lia E não há problema algum em citar o meu nome e os demais nomes que vão aparecer Pois ninguém da família liga da gente contar essa história, sabe? Isso tudo se passou há oito anos atrás Quando perdemos a minha avó Essa minha avó, ela era minha avó por parte de pai, né? Ou seja, ela era a mãe do meu pai E assim, Lia, a minha avó, essa minha avó, ela nunca se deu muito bem com a minha mãe Pra ser mais sincera, ela odiava a minha mãe Ela queria que meu pai tivesse casado com uma outra mulher que era filha de uma amiga dela Mas não foi isso que aconteceu, né? Meu pai sempre foi muito apaixonado pela minha mãe desde pequeno E logo que teve a primeira oportunidade, assim que eles cresceram Pediu ali namoro e depois em casamento E bom, minha avó sempre fez de tudo pra destruir o relacionamento deles Mas ela nunca conseguiu Depois do falecimento dela, algumas coisas que estavam na casa dela Foi compartilhado ali, né? Entre os filhos e os netos E o que as pessoas não queriam, iam ser jogado fora E bom, a minha mãe disse que não queria nada dela Pois sabia que a minha avó não gostava dela, sabe? Mas no dia que eu fui lá Aí na época eu tinha 13 anos de idade E na época que eu fui pra ver se tinha alguma coisa que eu gostaria de pegar pra mim Eu vi um espelho Que eu fiquei completamente apaixonada Bom, como ela não gostava muito da minha mãe Eu não a visitava com frequência Então, pra falar a verdade, eu nunca nem tinha visto aquele espelho Ou nunca nem tinha reparado que ela tinha um espelho daquilo Era um modelo bem antigo Em volta do espelho, tinham rosas talhadas na madeira Era uma coisa bem rústica e bem bonita, sabe? E eu queria muito ter aquilo no meu quarto Bom, a minha mãe falou que era melhor não Que era pra deixar aquilo pra lá Que depois ela comprava algum espelho pra mim Mas eu comecei a chorar e espermear E meu pai falou assim Que eu poderia levar o tal espelho E, bem, eu levei E foi aí que tudo começou Liandra, logo na primeira noite Que o espelho tava ali no meu quarto Eu comecei a escutar umas coisas estranhas Mas até então Eu não tinha a noção de que aqueles barulhos Estavam saindo de dentro do espelho, sabe? Eu comecei também, nas noites que se seguiram A ver vultos E esses vultos sempre passavam pelo espelho Todas as vezes que eu estava em frente ao espelho Me arrumando pra ir pra escola Ou pra sair pra algum lugar Eu tinha a sensação de que tinha alguma coisa Dentro do espelho E que aquilo tava me observando Era uma sensação horrível Que me causava calafrios E chegou em um certo momento Que eu comecei a perceber Que todas aquelas atividades paranormais Que aconteciam no meu quarto pela madrugada Era por causa do espelho Só que eu tinha feito tanta cena Pra mim conseguir levar aquele espelho pra casa Que eu ali Uma pequena adolescente Tava sem jeito de chegar pros meus pais E falar que eu não queria mais o espelho, sabe? Então Eu tentei fazer algumas orações No espelho Cheguei pertinho dele Algumas vezes E meio que conversei com ele Porque eu achava que era o espírito da minha avó Que tava ali, sabe? E conversava Dizendo que eu era neta dela Que eu tinha direito de ficar com o espelho Que ela podia fazer a passagem dela em paz Que eu cuidaria bem do espelho Que era um pertence dela Mas, Liandra Nada disso adiantou Até que em uma bela madrugada Eu acordei depois de um pesadelo terrível Eu não lembro direito O que que eu tava sonhando Mas eu lembro que eu acordei passando mal E sentindo muita falta de ar, sabe? Quando eu acordei assim Eu já acordei meio que levantando da cama Pra puxar o ar E conseguir dar uma respirada boa, sabe? Nisso que eu levanto A primeira coisa que eu me deparo É o espelho Pois ele ficava de frente pra minha cama Liandra do céu Na hora que eu reparo bem naquele espelho Eu consigo ver perfeitamente A minha avó No reflexo do espelho E quando eu vi O reflexo dela Eu tipo Eu sempre encerrei os olhos Porque eu Não tava acreditando No que eu tava vendo, sabe? Mas era ela Disso eu não tinha dúvidas Bom Na hora que eu me dei conta De que era o reflexo dela Em frente ao espelho Eu tomei um baita susto E saí correndo Pra poder acender a luz Nisso que eu acendo a luz O reflexo dela Continua lá E aí Eu cheguei mais perto do espelho E o reflexo continuava lá A minha avó Me olhando com uma cara Muito feia Quando eu cheguei O mais perto Que eu conseguia chegar ali Diante do medo Que eu estava Eu escutei a minha avó Através ali Daquele reflexo Falar comigo E ela falou Que não estava Nem um pouco satisfeita Que o espelho Estava na mesma casa Que a minha mãe Ela não tinha Nenhum problema comigo Apesar de que Não gostava de mim Como neta Sim, gente Ela falou isso Mas não era novidade Eu sabia Mas enfim Depois ela reforçou Mais uma vez Que não gostava Da minha mãe E que não queria O espelho Na mesma casa Que a minha mãe E nisso Liandra Eu escutei Um forte estouro Por conta do barulho Eu fechei os olhos E não vi direito O que aconteceu Mas quando eu abri Os olhos novamente O espelho Estava todo trincado Não caiu Nenhuma parte Do espelho No chão Nada O espelho Não se espedaçou Ele só trincou Porém Continuou Na mesma moldura Eu fiquei Completamente Apavorada Comecei a gritar E nisso Os meus pais Acordaram E foram no quarto Ver o que tinha Acontecido Eu contei Para os meus pais Toda a cena Que eu presenciei E sei lá O meu pai Não acreditou Muito Mas a minha mãe Sim E ainda disse Que foi bem feito Porque ela avisou Que não era Para eu levar Aquele espelho Para casa Que eu sabia Que a minha avó Não gostava Da gente Bom Liandra Esse foi o meu relato E confesso Que depois disso Eu passei a ter Um pouco de medo De espelhos Sabe Eu gosto Muito de me arrumar E tudo mais Porém Eu não mantenho Nenhum espelho No meu quarto Uso apenas O do banheiro Daqui de casa Por conta desse episódio É isso Um grande beijo Um beijo Muito obrigada Por ter enviado o relato E agora Nós vamos Para o próximo Nosso próximo relato Gente Se chama O espelho Do brechó Olá Liandra Me chamo Rafael E hoje Eu vou contar Uma história Muito estranha Que aconteceu Comigo Isso aconteceu No ano passado E já está quase Fazendo um ano Tá bom Bom Eu sempre fui uma pessoa Que gostei muito De garimpar brechó Sempre gostei Por conta de achar Peças vintage E também por ser Mais barato Sabe Bom Eu moro em São Paulo E aqui na Avenida Paulista Tem um Um brechó Que eu gosto muito De ir lá Porque Além de ter roupas Eu também Encontro acessórios E também Há alguns itens De decoração Pois bem Nesse dia em questão Eu fui até lá A fim de achar Umas peças De roupa nova Porém O que me chamou A atenção mesmo Foi um espelho Muito lindo Ele era Em um formato oval Devia ter mais ou menos Uns 80 90 centímetros E ao redor desse espelho Ele tinha uma moldura Mas era uma moldura Maravilhosa Era como se fosse Flores E Elas eram coloridas Sabe Como se elas tivessem Sido feitas de gesso Acredito que era esse O material E essas rosas E as folhas Dessas rosas E flores Tinham muitas espécies De flor Mas As que eu conhecia Mesmo Eram rosas E era tudo Feito Em volta Do espelho Eu não vou ter Nenhuma foto Para te enviar Mas assim Era uma coisa linda Linda mesmo E a dona do brechó Estava cobrando Apenas 40 reais Por ele Por conta do tamanho E pela beleza Do espelho Eu particularmente Achei barato E não pensei Duas vezes Em levá-lo Para casa Bom Eu comprei O tal espelho Levei E no mesmo dia Que eu cheguei Em casa mesmo Eu pendurei ele Peguei a furadeira Coloquei lá O parafuso Na parede E pendurei E assim De fato Era um item Incrível Para decoração Sabe Muito bonito Mesmo E gente Eu fiquei assim Tão apaixonado Que eu falei Para todos os meus amigos Daquele espelho E o quão feliz Eu estava Por conta De ter conseguido Baixar algo Tão magnífico Num brechó E foi muito barato Sabe Enfim Depois da terceira noite Que aquele espelho Estava no meu quarto Eu comecei A ter uns pesadelos Muito estranhos Mas o que mais Me chamou a atenção Era que era O mesmo pesadelo Sempre Eu sempre fui muito Acostumado a sonhar A ter uns sonhos Estranhos Mas esses em questão Estavam me chamando Muito a atenção Pelo fato de serem Sempre os mesmos sonhos Daquele dia em diante Eu sonhei Cerca de umas 6 ou 7 vezes O mesmo sonho Nesse sonho Era uma garotinha E essa garotinha Estava sendo assassinada Por um homem E tudo isso Acontecia dentro De uma casa Sabe Dentro de um quarto Um quarto Até bem parecido Com o meu Por sinal E eu sempre acordava Apavorado Depois da segunda noite Que eu tive Esses sonhos Esses sonhos Sempre que eu estava Ali durante o sonho Eu sabia que era um sonho E já sabia o que ia acontecer Depois Porque eu já sabia Como era o sonho Por já ter sonhado Duas noites anteriores E como eu disse Isso durou mais ou menos Umas 6 ou 7 noites Até que Lá para a oitava Nona noite Eu não vou me recordar Muito bem Mas foi algo Parecido com isso Foi diferente Eu estava sonhando Algo na qual Eu não lembro O que era E acordei Mas eu acordei Assim muito assustado Sabe Com um aperto No peito Uma sensação Horrível Aí eu respirei Fundo ali Percebi que Eu estava tendo Um sonho ruim Apesar de que Até hoje Eu não lembro Como era esse sonho E eu pensei Ah Foi só um sonho Vou voltar a dormir Só que aí Eu não conseguia dormir De jeito nenhum Eu ficava ali Virando para um lado Para o outro Na cama Uma sensação de angústia Uma coisa muito ruim Eu peguei o meu telefone Leandra Para ver se eu ficava ali Mexendo E sabe A hora ia passando E ver se o sono vinha Só que Pasme Quando eu fui pegar meu telefone Era como se ele tivesse Desligado E eu achei aquilo Muito estranho Porque ele não estava Com a bateria baixa Sabe Para ele ter Descarregado ali Enquanto eu dormia Só que aí eu pensei Ah De repente Sei lá Descarregou né Nisso eu tentava Ligar ele E O meu telefone É um iPhone Nisso eu tentava ligar E logo deu Que estava com baixa Bateria Sabe Que eu precisava Colocar ele no carregador Eu estranhei novamente Porque como eu disse Eu sabia que ele estava Carregado Mas mesmo assim Eu levantei E coloquei ele Para carregar E voltei para a cama E continuei me virando Para um lado Para o outro Para um lado Para o outro Eu fiquei mais ou menos Uns 10 minutos ali Me revirando E pensei Bom meu telefone Deve ter carregado um pouquinho Vou pegar E vou ficar mexendo Levantei mais uma vez Da cama E fui até a cômoda Onde ele deveria Estar carregando Mas ainda constava Carregando naquele modo Em que ele está desligado Mas carregando Sabe Ele não ligava De jeito nenhum Eu já achei isso estranho Porque ele nunca Nunca tinha feito isso Eu logo pensei Que talvez O meu telefone Tivesse estragado Mas como era madrugada E não tinha nada Que eu pudesse fazer Deixei ele lá Carregando mesmo assim E voltei para a cama Quando eu estava Quase pegando no sono Eu começo a escutar Uma menina gritar Só que aquele grito Leandra Era algo muito familiar Ou seja Era o mesmo grito Da menina Que eu escutava Nos sonhos Sabe Os sonhos Que eu tive Noites anteriores Porém Aquele som Estava vindo De dentro Do meu quarto Aí eu já achei Aquilo muito estranho Eu levantei assim Me sentando na cama E na hora que eu olho Em direção ao espelho Toda aquela cena Que eu via antes Em sonho Eu estava vendo No reflexo Do espelho Como se aquilo Estivesse acontecendo Dentro do meu quarto Porém Eu só estivesse vendo O que refletia No espelho Sabe Eu fiquei assim Leandra Com a boca aberta Olhando para o espelho Vendo aquele homem Matar a menina novamente Foi algo muito Mas muito Bizarro Ah E um detalhe Que eu nunca Vou me esquecer No final Quando ele finalmente Mata ela Pois eu já sabia Que ele ia matar Por conta dos sonhos Terem sido o mesmo Repetitidamente Na parte em que ele Matava ela Eu comecei a sentir Dentro do quarto O cheiro de sangue E eu conseguia Também escutar Como se fosse Alguém agonizando De dor Mas de forma baixinha Sabe Uma voz longe Mas agonizando De dor Leandra Eu só sei Que eu levantei O mais rápido possível Eu nem acendi a luz Eu já saí Abrindo a porta Do meu quarto E gritando Pelos meus pais Contei para eles Tudo que presenciei Perguntei Se eu não poderia Passar aquela noite No quarto deles E a minha mãe Disse que Óbvio que sim Ela foi comigo Até o meu quarto Pegamos o meu colchão E colocamos no quarto dela Dela e do meu pai E lá passamos a noite No dia seguinte Leandra Apesar do espelho Ser a coisa mais linda Que eu já vi na vida Como objeto de decoração Ele foi para o lixo Eu até pensei Em devolver ele Ao brechó Que foi onde eu comprei E talvez pegar meu dinheiro De volta Ou trocar em outra coisa Mas eu realmente Fiquei com um pouco de pena De quem iria comprar Aquele espelho novamente Fiquei comigo Pensando Que talvez Aquele espelho Estava em algum ambiente Onde aconteceu Alguma coisa muito trágica E que provavelmente Era aquela cena Que eu tanto sonhava Quanto eu vi Na noite anterior Deve ter sido Algum tipo de impressão Que ficou gravado Ali no reflexo Do espelho E eu não queria Que outra pessoa Ficasse passando Pelo mesmo que eu Então eu joguei Ele no lixo E antes de que eu Me virasse E fosse embora Eu peguei uma pedra E quebrei ele Porque do jeito Que ele era bonito Era bem provável Que alguém Ia catar aquilo Do lixo Bom, Leandra Essa foi a minha história Desde então Eu tenho um pouco Mais de cautela Para comprar coisas Em brechó Eu ainda compro Até hoje Pois adoro Mas eu evito Comprar objetos De decoração E quando compro Roupa ou outra coisa Eu sempre faço Uma benção antes Mas se eu sinto Alguma energia Alguma coisa estranha Eu já nem compro Ou então eu jogo fora Mas depois disso Desse acontecimento Eu nunca mais Presenciei outro tipo De coisa Enfim, esse é meu relato Espero muito que leia Um grande beijo E sou muito fã Do seu conteúdo Ó, um beijo Muito obrigado Por ter enviado Tá bom? Agora nós vamos Para o próximo relato O nome do nosso Próximo relato Se chama O Espelho de Bolso Olá, Leandra Me chamo Luiz Hoje tenho 19 anos Mas essa história Aconteceu Há dois anos atrás E na época Eu fui com a escola Para um passeio Esse passeio Era em um casarão Antigo Onde no passado Existia Uma grande fazenda De senhores do café Eu não vou citar A localidade Nem nada do tipo Mas era um lugar Muito bonito Porém com uma energia Muito pesada Acredito eu Que por conta Do trabalho escravo Que tinha ali Naquela região E de todo o sofrimento Das pessoas Que trabalhavam Naquela fazenda Mas bem A escola foi visitar E obviamente Eu fui junto E eu vou dar Uma boa resumida Chegando lá Esse casarão É um lugar Bem conservado E há muitas coisas Que ficam A mostra Assim Para os visitantes Verem E eu fiz uma coisa Um tanto quanto Errado Eu admito Mas infelizmente Foi mais forte Que eu Em determinada parte Ali daquela visita Eu me deparei Com um espelho De bolso Era um espelho Redondinho E você abria ele E dentro Estava o espelho Era bem pequenininho Cabia na palma Da mão Era para se guardar No bolso mesmo Só que o que mais Me chamou atenção Era a parte De fora Do espelho Era muito bonito Era tudo talhado Em madeira Com desenhos Assim De pés de café Era muito bonito Mesmo Coisas de época Que provavelmente Deu muito trabalho Para fazer E naquela época Devia ser um horror De caro Eu fiquei Completamente Apaixonado Por aquilo E não pensei Duas vezes Em catar Aquilo Para mim Sem que a professora visse Coloquei aquilo No bolso E trouxe Para casa E assim Quando cheguei Logo mostrei Meus pais E eu falei Com eles Que eu peguei Minha mãe Me repreendeu Mas gente Não pelo fato De eu ter catado Mas sim Por conta De ser algo De época Que estava Num lugar Onde aconteceu Muita dor E muito sofrimento E que a energia Daquilo Poderia não me fazer Muito bem Minha mãe É espírita E disse Que não sentiu Algo muito bom Vindo do relógio E disse Que eu ia me arrepender Do que eu fiz Perguntei a ela Se eu deveria Ter jogar Deveria jogar fora E ela falou Quando você tiver Que jogar fora Você vai saber A hora de jogar E bom Como ela não disse Para eu jogar fora Imediatamente Eu resolvi ficar Com um espelho De bolso E aí Leandro Eu andava Com aquilo Para cima E para baixo No meu bolso Pois era muito lindo E eu amava Mostrar para os outros O espelho Que eu tinha De uma época Muito antiga Sabe Até que O que a minha mãe Falou Começou a acontecer Conforme o passar Dos dias Eu comecei A ficar um pouco Atordoado Sabe Eu tinha a sensação De estar ouvindo Vozes Era algo assim Bem sinistro Leandra E eu comecei Também a ter Uns pensamentos Suicidas Que antes Eu não tinha Eu também sentia Uma angústia Como se fosse Uma dor Sabe Um aperto No peito Como se Alguém Tivesse Tivesse Me feito Muito mal Mas eu sentia Tudo isso Sem exatamente Nada ter acontecido Sabe E eu comecei A lembrar do espelho Que eu estava Carregando no meu bolso E tudo que a minha mãe Falou Sobre a energia Do espelho Essas coisas Sabe Mas eu comecei A pensar Que talvez Era bobeira E que eu só Estava sentindo Tudo aquilo Porque eu ouvia A minha mãe E sei lá Coloquei aquilo Na minha cabeça Sabe Porém Um belo dia Eu estava em casa E eu estava sozinha Eu comecei A ouvir pela casa Burburinhos Como se tivessem Pessoas Conversando Comecei A ir em vários Cômodos da casa Procurando Da onde Estava vindo Aquilo E eu não achava Até que de repente Liandra Eu comecei A ouvir Alguém chorando E eu procurava Procurava E nada De achar Da onde Estava vindo Aquele choro Quando eu me dei Conta Eu fiquei Paralisado De medo Aquele barulho Estava indo Aonde eu estava Justamente porque Estava vindo Do meu bolso Aonde o espelho Estava Nesse dia Eu tinha acabado De chegar da escola E eu ainda não tinha Tirado o uniforme E o espelho Estava comigo Pois eu sempre Andava com ele Liandra Quando eu tirei O espelho Do meu bolso Eu consegui Ter certeza Que era de lá Que estavam vindo Os barulhos Na hora que eu Abri aquilo O espelho Pulou com tudo Da minha mão Até hoje Eu não entendo O que foi Que aconteceu Eu só sei Que o espelho Pulou Caiu no chão E se espatifou Inteiro Eu fiquei Todo arrepiado E senti Uma energia Muito estranha Era como se O que tivesse Ali dentro Daquele espelho Tivesse se soltado E ficado ali No ambiente Em que eu estava Da minha casa Nisso Começou uma ventania Só que Dentro da minha casa Essa ventania Bagunçou Todas as cortinas Da janela da sala A cortina grande Que era da porta Principal Bagunçou Até as plantas Que a minha mãe Tinha ali Dentro Da sala Nisso Leandra Algo Abriu a porta Da sala A porta da frente E o vento Acompanhou A abertura Da porta A sensação Que eu tive Foi que o que Estava ali De ruim Saiu para fora Da minha casa Graças a Deus Acho que Só saiu Por conta Da minha mãe Ser espírita E viver Rezando Dentro de casa E orando Minha mãe Tem várias Coisas energéticas Que ela coloca Em pontos Específicos Da casa Mas enfim Gente Depois desse dia Eu fiquei Meio apavorado Com essas coisas E logo que Minha mãe Chegou em casa Eu contei Para ela O que tinha Acontecido E ela me falou Eu disse Que você ia se arrepender De ter pego Esse espelho Bom Acredito eu Que foi porque Eu roubei O espelho De um lugar Que energeticamente Falando Não tem ali O astral Muito bom Sabe Muitas coisas Ruins Muita tristeza Escravidão Sofrimento Aconteceram ali Então provavelmente Por conta disso Aquele espelhinho Estava amaldiçoado Bom Li Esse foi o relato E eu vou ficar Muito grato Se você ler Um grande beijo E parabéns Pelos um milhão No tiktok Um beijo E muito obrigado Pelo carinho Tá bom Agora nós vamos Para o próximo relato Nosso próximo E último relato Dessa coletânea Se chama O espelho Era um portal Olá ali Me chama Amanda Nome fictício E os demais nomes Que vão aparecer Eu também já troquei Por segurança E para você poder ler Tranquilamente Hoje eu tenho 45 anos Mas essa história aconteceu Quando eu tinha 22 aninhos só Há muitos anos atrás Mas eu me recordo Dessa história Como se eu estivesse Vivendo ela Agora Aqui mesmo Escrevendo este relato Para você Desculpa os erros De português É porque eu não sou Muito boa em digitar E estou digitando Pelo telefone Tá bom Bom Vamos lá Nessa época A minha profissão Era ser babá E para mim Era a melhor profissão Que eu poderia ter No momento Já que eu estava Fazendo faculdade Na época E trabalhar em comércio Ou algum outro tipo De serviço Com carteira assinada Para mim Não dava muito certo Por conta da carga horária Então Eu fazia bicos Sabe De segunda Terce e quarta Eu cuidava De umas determinadas Crianças E quinta Eu cuidava De umas outras E a sexta-feira Eu estava livre Ah E eram crianças Diferentes Então Como eu estava Com a sexta livre Eu estava anunciando Por aí Que se alguém Precisasse de uma babá Às sextas-feiras Eu estava disponível E bom Demorou um pouquinho Mas eu consegui Preencher a vaga E foi nesta casa Onde eu ia cuidar Dessa criança em questão Que tudo aconteceu E assim A criança que eu tomava conta Era um amor Mas tinha algo Naquela casa Gente Que me incomodava muito No segundo andar da casa Uma casa muito luxuosa Por sinal Tinha um espelho E era exatamente Esse espelho Que me incomodava Sério Eu não sei explicar muito bem Mas parecia que dele Vinha uma energia Muito estranha Esse menino Que eu tomava conta Ele devia ter uns 12 anos Na época Então era uma criança Que dava para conversar E tudo mais Não era uma criança pequena Igual as outras Que eu tomava conta E dadas as circunstâncias E a energia estranha Que eu sentia na casa Eu comecei Meio que perguntar Para ele Se já tinha Acontecido Alguma coisa Ali naquela casa Ou algo do tipo E ele disse Que aquela casa Antes deles se mudarem Para ali Há mais ou menos Uns 7 anos Pertencia Aos avós dele Que faleceram Dentro daquela casa Aí eu fiquei assim Mas os seus dois avós Faleceram aqui E ele disse Que sim Que eles dois Foram encontrados Mortos Juntos E que eles participavam De alguma seita estranha E que Pelo que ele entendeu Pois quando isso aconteceu Ele era muito criança E os pais Não gostavam muito De tocar no assunto Eles dois Foram encontrados Mortos Como se eles Tivessem se suicidados Sabe E que eles Em vida Participavam De uma seita Muito estranha E bom O menino disse Que era a única coisa Que ele sabia E ele perguntou Do porquê De eu estar perguntando Essas coisas E aí eu comentei Com ele Da energia ruim Que eu sentia Em determinado quarto Onde tinha o tal espelho E ele me disse Gente Que também sentia Mas que sempre Que comentava Os pais dele O repreendia Então ele cansou De ficar comentando Sabe E como ele não tinha Irmãos Ele não tinha muito Com quem falar Sobre isso Mas como eu estava Ali com ele Todas as sextas-feiras Que era o dia Que a mãe dele Não trabalhava em casa Era o dia Que ela tinha Que ir até a empresa Ele acabava Comentando comigo Sabe Teve uma sexta-feira Que eu cheguei lá Para tomar conta do garoto Que na hora que eu cheguei Ele chegou Para mim E disse Nossa Eu não via A hora de dar Sexta-feira E você Vim trabalhar E eu perguntei Por que? Ele então Me disse Gente Que na noite Há uns Há umas três noites Atrás Ele viu Ele viu Pessoas Andando pelo quarto Pelo quarto Onde estava o espelho E viu essas pessoas Entrarem Para dentro do espelho Como se ele fosse Um portal E ele disse Que estava me esperando Vim trabalhar Para me contar Pois ele sabia Que se contasse Para os pais Eles não iam Acreditar E é óbvio Que eu acreditei Combinamos então De manter a porta Daquele quarto Sempre fechada Já que era um quarto Que era um quarto De visitas Não tinha muita utilidade E eu prometi Para ele Que eu ia trazer Alguns objetos Para a gente tentar Tirar o mal Que estava ali Naquele espelho Eu ia levar Algumas ervas Algumas coisas Para tentar Defumar Aquele ambiente Em questão Pois a minha avó Sempre me ensinou A fazer essas coisas Porém Liandra Nesse mesmo dia Que eu estava lá Trabalhando Que foi o mesmo dia Que eu dei a ideia De trazer as coisas Para defumar o quarto Eu também vi E eu fiquei De boca aberta Eu estava ali Na cozinha E vi Passar assim Na minha lateral Uma pessoa Andando bem devagarzinho Na hora Eu gelei Pois eu sabia Que não se tratava De um ser humano Pois só estava Eu e o menino Em casa Bom Eu fui atrás Daquilo E vi Subindo as escadas Entrando no quarto De visitas Eu vi aquilo Abrindo Liandra Inclusive a porta Que a gente tinha fechado Ou seja Não adiantava De nada Pois o que saia E entrava Daquele espelho Era capaz De abrir a porta Eu até fiquei pensando Por que que não Atravessou a porta Já que era um fantasma Bom Não sei Talvez Aquilo era um portal Para outra dimensão E o que eu vi Não fosse fantasma Eu só sei Que eu vi Perfeitamente Aquilo Entrar dentro do quarto Na hora que eu vi Aquela cena Eu fui correndo E nisso que eu corri Eu vi Eu cheguei a tempo De ver Aquela coisa Entrando para dentro Do espelho Da mesma forma Como o menino Havia me descrito Antes Eu fiquei Assim Apavorada Corri a gritar Pelo menino Que estava no quarto Jogando videogame E contei para ele Que eu havia visto A mesma coisa Que ele também tinha Presenciado Há três noites anteriores Ficamos muito assustados Com tudo isso E ficamos ali Pensando O que que a gente Ia fazer Já que a mãe dele E o pai Não acreditava Que de fato Ali parecia ter Um portal Vindo daquele espelho Enfim Ficamos ali Meio apreensivos E eu dei a dica Para o menino Para que ele Mantesse aquele quarto Sempre fechado Igual eu tinha deixado Por mais que parecia Não resolver Muita coisa Sabe Aí Liandra Eu fui embora Naquele dia Deu meu horário De ir embora E eu fui Mas fui assim Com o coração Na mão Pensando no menino Sabe E ia acontecer Alguma coisa com ele Na semana seguinte Quando eu fui trabalhar Eu cheguei lá Antes dele chegar Da escola E quando eu subi Para colocar minhas coisas No quarto de visitas Eu percebi Que o espelho Não estava mais lá Perguntei Para a mãe dele Que ela ainda Não tinha saído De casa E perguntei Por que Que o espelho Não estava lá Se tinha quebrado Ou acontecido Alguma coisa E aí ela me disse Que o filho dela Sem querer Havia quebrado Então eles jogaram fora Na mesma hora Eu pensei Uhum Sei Sem querer Havia quebrado Aposto que tinha acontecido Alguma coisa E dito e feito E aí quando o menino Chegou ele me contou Que umas cinco noites Atrás Ele acordou Durante a madrugada E acordou Ouvindo vozes E as vozes Estavam vindo Daquele quarto Cansado de tudo Aquilo que ele estava Passando na casa E que ele estava Presenciando Ele decidiu Pegar um objeto De decoração Que estava ali mesmo No quarto De visitas E simplesmente Quebrou o espelho Ele disse que Na hora que ele fez Aquilo Ele começou A ouvir vários gritos E os gritos Vinha de todas As partes Daquela casa E foi com esses gritos Que tanto a mãe Quanto o pai dele Acordaram Essa parte A minha patroa Da época Não me contou Só falou Que o filho dela Tinha quebrado Sem querer Mas ele me disse Que tanto o pai Quanto a mãe Ficaram muito assustados Com o que Acordaram escutando E ele disse Que aquele barulho Foi causado Por conta De ele ter Quebrado o espelho E só aí Tanto a mãe Quanto o pai dele Passaram a acreditar Que ali tinha Alguma coisa de errado E ele simplesmente Jogou o espelho Os cacos do espelho Ali que sobrou fora E depois disso Leandra Nunca mais presenciamos Nada estranho Naquela casa Eu trabalhei Mais um bom tempo Lá depois Cuidando desse menino Todas as sextas-feiras E a gente não Presenciava nada Acho que O que tinha de ruim Ali Era de fato Aquele espelho Acredito que aquilo Era tipo um portal E como eu disse Antes Os avós dele Mexiam com magias Que assim Eu desconheço Então provavelmente Eles deviam invocar Alguma coisa Ou usava Aquele espelho Para Deus sabe lá o que Mas enfim Esse foi o meu relato Um grande beijo Um beijo Muito obrigada Por ter enviado o relato E muito obrigada A você também Que tenha ficado Até o final do vídeo Tá bom Não se esqueçam De se inscrever no canal E de curtir o vídeo também Porque me ajuda Muito a divulgar O meu conteúdo Aqui no YouTube E lembrando Que estamos tendo vídeo Todos os dias Aqui Às 18 horas Tá bom Mais uma vez Muito obrigada A você que tenha ficado Até o final do vídeo Um beijão E tchau tchau Até amanhã